Bora acompanhar a volta do Sasha? Rapaz, a coisa ficou doida, hein? O Sasha volta pro game como a gente já havia previsto e bora ver a reação da galera com essa volta do Sasha então, belezinha? Já vai deixando aquele seu joinha, se inscrevendo no canal, mais de 70% da galera que acompanha os vídeos aqui no canal não tá inscrita, por isso não dá aquela força, não custa nada, se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa o joinha, é muito importante, muito obrigado ao comentário de vocês, já já a gente acompanha aqui quem tá comentando. Beleza? Bora lá! Partiu o piscina! Bora! Rapaz, olha, olha a comemoração, olha a cara da Fernanda, quando o Zé voltar vai ficar como, hein? Eita! Já já é o Zé que tá voltando, viu? Já já é o Zé que tá voltando. Bora ver então como vai ser a reação da galera quando o Zé Love voltar. Apesar que o Sasha, quando ele volta, ele dá um discurso ali, no qual ele entende que o Zé Love vai voltar e que a Vivi será eliminada por conta de um discurso ali da Adriane Galisteu, na qual ele entende que a Vivi não jogou o game e aí ele entende que o Zé Love vota, só que isso é muito interessante porque o grupão vai achar que o Sasha voltou como o mais votado e o Zé Love é aquele que ficou paratinho de ser eliminado com a Vivi. E isso vai ser muito, mas muito interessante. Então deixa o seu comentário aqui, participe com a gente. Hoje tem cabine de descompressão, tem o bate-papo com a Vivi, a gente vai acompanhar no canal secundário. O link tá na descrição do vídeo.